Mbappé ganhou seu primeiro título mundial aos 19 anos de idade e foi eleito um dos melhores jogadores da Copa do Mundo da Rússia. Hoje, ao lado de Messi e Neymar, sua vida mudou bastante e, consequentemente, sua fortuna. Agora que você já deixou o gostei e compartilhou o vídeo, veja no vídeo de hoje. Essa é a vida do milionário Mbappé. Nada melhor do que começarmos por sua incrível história. Mbappé nasceu no dia 20 de dezembro de 1998, na França. Sua família sempre gostou de esportes. Seu pai é camaronês e sua mãe é argelina, que migraram para a França nos anos 70. Seu pai era treinador de futebol por profissão e isso possibilitou que, ainda na infância, o jogador se destacasse como um dos melhores jogadores infantis da França. Treinado pelo pai em um clube local, o garoto sempre mostrou que teria futuro no futebol. Seu talento chamou a atenção de um dos maiores clubes da França, o Mônaco, onde ficou até 2017. No mesmo ano, foi contratado pelo Paris Saint-Germain e, em 2018, foi campeão da Copa do Mundo na Rússia. E de lá pra cá, sua carreira decolou de vez. E como não é segredo pra ninguém, o futebol é uma profissão que dá muito dinheiro. Falando em dinheiro, o PSG pagou mais de 180 milhões de euros pelo jogador, ou seja, mais de 700 milhões de reais. O investimento valeu a pena. Para tirar o atleta do time francês atualmente, o interessado terá que desembolsar 200 milhões de euros. E olha que, além de Real Madrid, vários outros clubes estão dispostos a comprá-lo. Salário. Ter Mbappé fazendo parte do seu elenco não é nada barato. Mas a última proposta veio do seu atual clube, o Paris Saint-Germain. Propôs uma renovação de contrato com o atleta até 2024. O salário seria nada menos do que 1 milhão e 200 mil euros por semana. Não, convertendo para reais, Mbappé ganhará até 7 milhões de reais por semana. Para se ter uma ideia, Cristiano Ronaldo, apontado pela revista Forbes como o dono do maior salário do mundo do futebol, recebe pouco mais de 525 mil euros por semana no Manchester United. Não é para menos que seu patrimônio líquido está avaliado em 110 milhões de dólares, cerca de 620 milhões de reais. O atacante do Paris Saint-Germain lembra que quando era menor de idade tinha que ir para os treinos de van. Hoje, possui alguns carros particulares para ir aos treinos. Um fato curioso sobre Mbappé é que ele ainda não tirou sua habilitação. Devido a isso, recebeu do PSG um guarda-costas, um mordomo e também um motorista particular que o leva a todos os lugares. Em sua rotina de ida aos treinos, Mbappé costuma chegar em carros da Volkswagen, patrocinadora oficial da Federação Francesa de Futebol. Modelos como ID4, Multivan e Tiguan estão entre os que comumente transportam o jovem. Mas o francês não vai somente aos treinos. Para ocasiões mais especiais, ele usa seus outros 5 carrões. O primeiro da lista é um Audi Q3. O carro moderno possui bancos esportivos com ajustes elétricos, revestimento de camurça sintética, assistente automático de estacionamento, volante esportivo, teto solar e rodas de liga leve aro 19. Esse modelo de carro pode custar 50 mil euros, cerca de 250 mil reais. Uma bagatela para quem ganha mais de 1 milhão e 200 mil por mês. Um Audi R8 também faz parte da frota de carros do jovem de apenas 23 anos. Diferente do anterior, esse carro possui motor V10 de 540 cavalos de potência, que o faz chegar a 300 quilômetros por hora. Não só as características do carro são diferentes, mas também o seu valor. O esportivo custou 144 mil euros. E se convertermos para reais, o valor ultrapassa os 730 mil. O atleta também tem em sua garagem uma Range Rover Evoque, que custa mais de 204 mil euros. Sua McLaren 650S também é um de seus preferidos. Com potência de 650 cavalos e motor V8 turbo, custou para o atleta 230 mil euros. E para finalizar essa lista de carros, o jogador comprou uma Ferrari Califórnia T. A máquina possui o motor V8 de 560 cavalos de potência. E de acordo com a montadora, o carro pode chegar de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,6 segundos. Se você tiver a fim de comprar uma igualzinha a essa, terá que pagar 200 mil euros. Somente nesses carros, o parceiro de Neymar e Messi gastou mais de 828 mil euros. E se convertermos esses valores para o real, o valor passa dos 4 milhões de reais. Nada mal para um início de carreira. Mansão. Sua mansão em Paris tem vista privilegiada para a Torre Eiffel. A casa tem 600 metros quadrados, possui 7 suítes, 9 banheiros, piscinas, um enorme jardim, sala de cinema e muito silêncio. E falando em silêncio, o jogador disse que gosta de muita tranquilidade. Nada de farras, pois está sempre focado em sua carreira de atleta. Em meio às especulações sobre uma possível ida para o Real Madrid, a família de Kylian Mbappé decidiu comprar uma casa no bairro nobre de La Moraleja, no norte da capital espanhola. Luxos exagerados. Por ser um dos principais jogadores do mundo na atualidade, Kylian Mbappé é o rosto ideal para diversas empresas estamparem seus produtos. Uma delas é uma luxuosa marca suíça de relógios, que lançou uma nova campanha tendo o astro francês como principal garoto propaganda. Por meio de suas redes sociais, Mbappé postou uma foto com o relógio Hublot no Pulse. Mas se engana quem acha que se trata de um acessório qualquer. Com o valor exorbitante de aproximadamente 250 mil reais, os relógios usados por Mbappé não tem como única característica a capacidade de mostrar as horas. O acessório tem 42 milímetros de diâmetro e é feito simplesmente com ouro 18 quilates. O jovem milionário também adora colecionar tênis e possui um closet com milhares de pares. Sonhos. Quando criança, Mbappé sonhava em conhecer a estrela do futebol Cristiano Ronaldo. Seu sonho foi realizado em 2012, quando tinha 13 anos de idade. Além de CR7, o jovem guarda com muito carinho as fotos que ele tirou ao lado de Zidane e Thierry Henry. Segundo várias fontes, o atacante está namorando a Miss França, Alicia Aylies. No entanto, Mbappé escolhe manter segredo em sua vida amorosa. E nunca assumiu em público seu relacionamento com a modelo. Atualmente, seu pai é agente de futebol e garante que logo logo terá outro astro de futebol na família. O irmão mais novo de Mbappé, de apenas 14 anos, também sonha em ser um jogador profissional. O atleta tem outro irmão mais velho, que foi adotado na República do Congo. Segundo ele, sua comemoração é uma homenagem ao irmão. Pois toda vez que jogava videogame, o irmão fazia essa comemoração após marcar um gol. Mbappé é conhecido por sua velocidade e estilo de jogo rápido. Embora jovem, ele tem um grande potencial. Provavelmente será um futuro candidato à bola de ouro. Após a aposentadoria de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E você, já comente aqui embaixo qual o seu jogador favorito. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Marque um amigo e compartilhe esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.